Na tarde de ontem, manifestantes estiveram na Praça 7 para pedir a igualdade racial. Acompanhe. A manifestação foi pacífica. Cerca de 200 pessoas se reuniram ao redor do pirulito da Praça 7 com faixas de frases de ordem. Rubens faz parte do movimento antirracista e explica que a manifestação é em busca de igualdade racial. Nós estamos reunidos porque a gente já está cansado de ver tantos negros morrendo. É o simples fato de carregar a melanina na pele. Não tem por que a gente sofrer tanta violência. A polícia militar montou uma operação para garantir a segurança no local. A Hilton decidiu levar as duas filhas no movimento. Mostrar para elas que essa luta aqui é apenas o começo. Que nós temos muito o que crescer e desenvolver na nossa nação e no nosso país. Historicamente e culturalmente o povo negro faz a diferença nesse país. Minas Gerais, toda manifestação pacífica e ordeira é legítima. É legítima, é necessária. Os pleitos apresentados diante do poder público devem ser levados a sério por todos nós. Mas nós não podemos deixar que movimentos legítimos como esse percam ou tenham seus problemas, sejam contaminados por situações como essas que eu vou mostrar para vocês. Dois jovens foram presos após picharem monumentos durante essas manifestações.